Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Porto Seguro, Visa Infinity, Mastercard Black, Platinum Gold Internacional. É, a Porto aumentou a anuidade e as regras de isenção. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, a Porto Seguro aumentou a anuidade dos cartões e também as regras de isenção de anuidade. Será que a Porto vai trazer alguns benefícios a mais com os seus cartões Porto Visa Infinity Black? Será que a Porto vai trazer mais novidades junto aos seus cartões? Sei não, viu? Estou achando que sim, devido às regras que a Porto vem tomando com o seu cartão. Mas vamos entender então as mudanças que tiveram com a Porto Seguro. Veja, a notícia não é muito animadora, é desanimadora pela Porto Bank junto aos seus cartões. Então veja como que vai funcionar a partir de agora. O Mastercard Black e Visa Infinity, o valor da mensalidade é R$ 130,00 por mês. Ou seja, você vai ter um custo aí no caso dos cartões Black e Infinity de R$ 1.560,00. Antes era R$ 1.500,00, tá? O gasto mínimo para esse cartão Black e Infinity da Porto já era R$ 15.000,00. Foi para R$ 18.000,00 e agora é R$ 20.000,00 para poder isentar a anuidade mensal do cartão caso você gaste R$ 20.000,00 por mês, tanto no Black quanto no Infinity. Ou ainda, se você fizer investimentos de R$ 100.000,00 na Porto Invest, você também tem a isenção do cartão enquanto os investimentos estiverem junto a Porto Seguro, tá certo? O cartão Mastercard Platinum e Visa Platinum, a anuidade ficou então R$ 12,54,00, o total de R$ 648,00, tá? Também teve aumento aqui no Mastercard Platinum e Visa Platinum. Os gastos mínimos para isenção também tiveram alteração. Da parcela agora é R$ 7.000,00 por mês para isentar a anuidade do Mastercard Platinum e Visa Platinum ou levando R$ 50.000,00 de investimentos ao Porto Invest, você também teria a isenção do cartão Mastercard Platinum e Visa Platinum, mantendo R$ 50.000,00 investido, tá certo? Os investimentos, lógico, nos fundos conquista chamado Porto. O Mastercard Gold, ele não teve alteração, manteve o valor de R$ 12,37,00 para o Gold da Porto, tanto no Master quanto no Visa, tá? Então 12 parcelas de R$ 37,444,00, tá? Para o Mastercard Gold e Visa Gold. A isenção do Gold se dá a partir de R$ 4.000,00 por mês ou levando R$ 50.000,00 de investimentos nos fundos de investimentos na conquista da PortoSeguro, tá? PortoBank. Já o Mastercard Internacional Visa e Master, anuidade também ficou R$ 12,34,00, uma anuidade cara para um cartão internacional. Então o Mastercard Internacional e Visa Internacional, 12 parcelas de R$ 34,00, e a isenção se dá para gastos a partir de R$ 3.800,00 por mês ou levando R$ 50.000,00 em investimentos nos fundos de investimento conquista da Porto Invest. Só para você ter uma ideia, com essas alterações, a Porto não pode se manter da forma que está. Primeiro, a Porto já foi, no passado não tão longínquo, um dos melhores cartões do Brasil mais desejados do país. Mas, já foi. A Porto vem perdendo terreno para os demais concorrentes direto, indiretamente, que são os bancos digitais. E os direto, os grandes bancos, como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BRB. A Porto vem perdendo pontos para esses outros grandes bancos. E a Porto aumentou a anuidade do cartão dela, não sendo o melhor cartão, mas porque o melhor cartão do país cobra anuidade de R$ 1.500,00. E ele é ilimitado, titular, adicionais e três convidados por visita. E tem os três benefícios. Ele não é ou. É os três benefícios. Priority Pass, Lounge Key, Dragon Pass para o Visa Infinity BRB Dunks. A Porto tem o Visa Infinity deles, né? A Porto, Bank e Visa Infinity. Mas não é ilimitado mais. É 10 acessos no Lounge Key, ou 10 acessos no Priority Pass, ou 10 acessos no Dragon Pass. Tudo bem que tem os três programas, mas não é ilimitado. E o cliente não tem os três se ele quiser usar. Ou seja, ele pode escolher um dos três, mas não é ilimitado como é o Dunks, que cobra R$ 1.500,00. Não é ilimitado como o Autos do Banco Brasil, que é ilimitado ao Dragon Pass. Não é ilimitado no Lounge Key, como é o The One, como é o A Eterno, como é o Dunks. Como é o Cicred, como é o Cicobi Black Merit, como que é o Uniprime Black, como é o Unicred Visa Infinity. A Porto tem o Dragon Pass, mas não é ilimitado como o A Eterno, não é ilimitado como o Autos, não é ilimitado como o Dunks, não é ilimitado como o Unicred. Então você observa que a anuidade desse cartão, ela está muito alta perante os seus concorrentes. E os benefícios que ele traz, não são tão bons quanto os dos seus concorrentes. A pontuação desse cartão se mexe também, pois é até 3 pontos por dólar gasto. O dos seus concorrentes é até 7 pontos, até 7 pontos por dólar gasto. 5 nacional, 7 internacional. 4 nacional, 4 internacional, 5,25 internacional, 5,50 nacional e internacional. Ou seja, nós temos cartões hoje que pontuam até 7 pontos no mercado. A Porto até 3. Então essas anuidades que a Porto teve de alteração, se não mexer nos benefícios, não melhorar a pontuação do Black e do Infinity, não trazer um cartão melhor do que esses dois que ela tem hoje, ela vai ficar para trás cada vez mais. Porque hoje o cliente pode escolher, entre escolher um Porto Visa Infinity, com 10 acessos no Dragon Pass, ou ter um Unicred, por exemplo, Visa Infinity com acesso no Lounge, que no Dragon Pass ilimitado. Ele pode escolher ter um Uniprime Black ilimitado. Ele pode escolher ter um Uniprime Black ilimitado, um Merit ilimitado. Ele pode escolher uma Eterna ilimitado, um Duxa ilimitado, o The One ilimitado. Então a Porto realmente precisa mexer os seus pauzinhos e trazer logo esse novo cartão Visa Infinity de metal, trazer um Black mais robusto para o mercado para ter essa dupla como sempre teve. A Porto sempre foi bem vista como um dos melhores cartões do país. Recentemente ela trouxe o cartão, essa versão de carro da Fórmula 1, com raspas de fibra do carro. Todo mundo achou que era de metal, todo mundo achou que era um cartão chique e tal, e tal. Cara, a Porto lançou uma quantidade de cartões limitados. Até hoje que eu estou gravando esse vídeo, continua oferecendo esse cartão, porque não foi vendido esses cartões para o mercado. O mercado não teve um apreço legal para esses cartões. E segundo o vídeo que nós vimos da Porto, foram passados por várias pessoas, vários pensamentos, várias ideias, e olha o que deu nesse cartão. Era muito mais simples a Porto perguntar para a gente, que é especialista na área, e falar para a gente o que o mercado está buscando desse cartão de crédito, que nós daríamos de graça para a Porto Seguro, informações preciosíssimas. O mercado quer maior pontuação, não quer cartão de plástico com fibra de carro. O cartão, a população de cartões, não quer um cartão porque ele é brilhante, ele quer um cartão que tenha resultados. E o que é resultados? Melhores pontuações, melhores validades, melhores anuidades, isenção por gasto, por investimento, facilidade para isentar. O cliente quer melhores benefícios em salas VIPs, lounge key, priority pass, dragon pass, ilimitados, para o titular adicionais e convidados. Basta olhar o mercado. Olha quantos cartões ilimitados nós temos hoje no Brasil. nós temos o Centurion de Santa Déia, que é ilimitado. eu não, não quero tirar os carros como a passage. Vamos lá. O Uniprime, Uniprime Black, Unicred Visa Infinity. Temos o Cressol, temos o Cicred, temos o Cicob, todos abaixo de R$ 1.500. Então assim, a Porto tem bons produtos, mas o cartão precisa melhorar para poder crescer aí no ranking dos melhores cartões do país. A dica foi dada. Eu trago aqui, eu sei que vocês me assistem, principalmente a imprensa da Porto Segura e o pessoal da Porto Segura me assiste. É só chamar que eu dou dica para vocês de graça, não compro nada para melhorar esses cartões aí como no passado. Foi um dos melhores cartões que nós tínhamos no mercado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. William Cristino, um grande abraço. Danilo Ramos, um grande abraço. Alex de Oliveira, um grande abraço. Jean Carlos, um grande abraço. Maria Alzenir, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí Tchau. 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 Tchau.